Não mudo, não tem jeito, não ser romântico é esse o meu defeito Eu não sou do tipo que você tanto sonhou Lembranças, flores, com poemas de amor Devinho Novaes, ou Boizinho Eu sei que agora, depois do que eu falei, vai me mandar embora Mas saiba que eu vou te levar no coração Guarda pra mim a nossa história de paixão Bem bonita assim comigo, ó É bom lembrar Quando tenta jogar meu travesseiro Não vá perder o sono com meu cheiro Pra não ficar sofrendo outra vez É bom lembrar Que você também tem os seus defeitos É bom lembrar